De balada, com Jesus na madrugada Feliz novo, abençoada Descubri, só estou de passagem Diga a fé em sua homenagem Descubri, meu jeito de ser Lagoa agora, vai ver o que? O que é a dor? De balada, com Jesus na madrugada Feliz novo, abençoada Dinheiro, não compra amizades Tem que comprar felicidade Feliz, a idade te assusta Prefere uma vida mais cura Por quê? Por que é a dor? De balada, com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Você quer ver? Por que é a noite de balada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Você pode repetir comigo assim? Vamos lá, vamos ligar isso na terra Porque é a noite de balada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Feliz, louca, abençoada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Feliz, louca, abençoada Com Jesus na madrugada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Feliz, louca, abençoada Até a próxima Feliz, louca, abençoada Feliz, louca, abençoada Feliz, louca, abençoada Com Jesus na madrugada Feliz, louca, abençoada Quer mais? Ces zeroes Obrigado.